Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Então, é bom estar falando de Belém, é uma cidade lá no norte do Brasil, aqui em plena Floripa. Então, em Belém, eu dou aula no programa de pós-graduação, Sociologia e Antropologia, que está dentro da Faculdade de Ciências Sociais e dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Federal do Pará. Dentro do PPGSA, nós tínhamos um projeto de extensão chamado Observatório de Conflitos Urbanos de Belém, que compõe uma rede cujo início está no IPUR da UFRJ, com Carlos Vane e outros professores. Então, nos interessa, a partir desse projeto de extensão, uma relação muito ativa com os estudantes da graduação, mas também com os movimentos populares de Belém. Belém é uma cidade muito precária, em termos de estrutura urbana, muito elitista, as políticas de urbanização geralmente removem as pessoas, seus lugares. Sabe que o lugar é uma coisa muito importante para as pessoas que estão lá tecendo relações sociais há muito tempo, tem muitas construções de ajudas mútuas, de reciprocidades. Eles perdem muito quando eles perdem o lugar e resistem, mas prefeitura, governo, inclusive governo federal, porque apoia com verbas, e também banco mundial, essas agências financiadoras desses projetos de urbanização, acabam cedo ou tarde removendo as pessoas. Então, assim, os projetos, eles não são concebidos, projetos de urbanização, saneamento, macro-drenagem, para manter as pessoas nos seus lugares, porque senão o próprio projeto habitacional estaria incorporado como um item central do projeto de urbanização. Então, a moradia é sempre um projeto secundário, eles vão dizer assim, quebrando o galho, ah, manda as pessoas para dar uma mensalidade para pagar o aluguel, as pessoas então acabam, depois de um certo tempo, caindo na precariedade, tendo que reconstruir suas vidas sem esses laços de solidariedade que tinham no lugar. Então, esse é um problema forte em Belém, a questão da urbanização que exclui os pobres. Mas é importante perguntar, quem são os pobres? Se não os pretos, pardos, os negros e também os indígenas que são invisibilizados na cidade. Belém tem indígenas, mas o próprio censo não os reconhece devidamente. Bom, então é assim o problema, mas Belém é uma cidade muito violenta, uma das cidades mais violentas do Brasil. Mas onde ocorre, principalmente a violência? Ocorre em todos os lugares, mas a maneira como a polícia e as milícias matam as pessoas nas periferias, isso nem se torna de fato uma notícia, passa assim, uma coisa, porque uma chacina sucede a outra e fica tudo assim na impunidade e quem se mete a investigar isso, a CPI da violência, das milícias, já fica ameaçado também. Então assim, essa também, esse é um conflito muito importante, porque atinge principalmente os pobres, pretos e pardos. Mas a cidade é uma cidade muito ruim para quem não é elite, porque o transporte coletivo é péssimo, o sistema de saúde é péssimo, as escolas públicas, cada vez pior. Então assim, nos interessa muito esse olhar sobre a cidade, sobre os conflitos urbanos, e sobre os agentes que reivindicam, que protestam e que denunciam os conflitos. Então esse é um trabalho que nós mobilizamos lá, procurando envolvimento com a graduação e com os movimentos populares, como eu disse no início. Essa é uma questão importante, teorizar a partir de uma perspectiva crítica, mas a teoria não pode estar solta das vivências. Eu acho muito importante que nós, os estudantes, possamos juntos fazer essa passagem. Como você faz dessa teoria um instrumento de leitura daquelas realidades específicas? Seja transporte coletivo, seja violência, seja a questão do uso do solo urbano, das resistências. Então, como você, a partir das teorias, das teorias maiores, pode criar sua própria teoria e interpretar a cidade? Acho que esse esforço é um esforço que exige bastante, mas que leva a criar coisas interessantes para além dos livros, dos artigos. Em grande medida, a universidade está muito fechada nos seus muros. A Universidade Federal do Pará está situada em um dos bairros mais pobres de Belém. Hoje tem bairros muito mais pobres, mais nas periferias, mas o bairro do Guamá é um bairro pobre. Só para dar um exemplo de como a universidade é fechada nos seus muros, houve um fórum social mundial em Belém, que foi em 2009, eu acho. E o mote do fórum social é um outro mundo é possível. Bom, para começo de conversa, eles cobraram a entrada para participar dos fóruns. Então, a moçada, os jovens e os moradores dos bairros Terra Firme e Guamá não podiam pagar a entrada. Então, eles ficaram lá de fora dos muros, vendendo latinha de cerveja, garrafinha d'água, coxinha de caranguejo, unha de caranguejo, coxinha, e vendendo caro, porque vinham os visitantes do fórum social como turistas, então inflacionaram os preços também. Aí, por exemplo, um outro mundo é possível? Desse jeito não é. Veio a Força Nacional de Brasília, muito equipada, um equipamento de guerra, roupas camufadas, jipões, armas pesadas, e abordavam os jovens, bastava o jovem ter a cor da pele escura, estar com um chapéuzinho, cap e sandália de dedo numa bicicleta, que já era abordada de maneira truculenta, praticamente instalaram um toque de recolher, Belém é uma cidade muito roeira, as pessoas saem, as casas são pequenas, são calorias, é um lugar quente, as pessoas saem para as ruas para ouvir música, tem esses equipamentos de som, então toque de recolher depois das 10, então você vê, outro mundo é possível? Desse jeito não. Mas tem setores dentro da universidade, por exemplo, o Programa de Reforma Urbana, o Paru, ou nós lá no Observatório de Conflitos Urbanos, que a gente busca, além de outros setores, que buscam uma relação mais próxima com a cidade, com os movimentos populares, no sentido de universidade e movimentos populares, mudarem alguma coisa dessa realidade tão desfavorável, tão elitista que a cidade de Belém tem, né?